Beleza? Quando a gente entra aqui, olha o sucesso, mano, o cara tá com 500 gitano, ele até buga ali, ó Salve, galera! Hoje eu vou trazer uma dica sensacional aí, galera, pra vocês aproveitarem e conseguirem bastante disquete aí, beleza? Não perca essa oportunidade. Tá vendo este gigante macabro aqui? Quando aparecer a missão pra você tá fazendo eliminação deles aqui no bunker, o que eu indico pra vocês, galera, você ativa o protocolo e faça todos os andares com o protocolo ativado, beleza? Assim você vai ganhar muitos itens ali pra tá trocando por um disquete. E uma coisa também que eu vou explicar pra vocês, galera, que é sensacional. O cego, ele tá com a energia reduzida, ele cai pra 500. Gente, eu tava na live esse vídeo aqui, esse trecho aqui, tirado da live de ontem, beleza? A gente descobriu ontem em live que todos os zumbis de todos os andares, enquanto tá contando o tempo da missão, eles ainda permanecem ali com a energia reduzida, todos os zumbis. Então vai ser muito fácil aí pra você que não faz aí o bunker com o protocolo ativado, porque os zumbis tiram bastante energia, vai ser muito fácil e com o cego também vai ser muito fácil, porque ele dropa 10 bilhetes vermelhos, você vai conseguir aí muitos bilhetes vermelhos, disquete também facilmente. O único contra é que quando você abre as portas dos zumbis, ele já vem em cima de você, beleza? Então tem que tomar cuidado por conta disso, não tem como você ir na espreita. Você chegou perto do zumbi, ele já vai vir pra cima de você, beleza? Agora vamos aqui pro cego, galera. Se tá chegando aqui no canal através desse vídeo, já se inscreva, hein? Seja muito bem-vindo, marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade. E hoje terá live de tarde, tá, galera? Hoje domingão vai ter live aí, eu conto com a sua presença. Vamos aqui no cego, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que é sucesso, beleza? Deixa eu trocar aqui a roupa. Galera, acompanha as lives lá, beleza? Eu retirei o trecho aqui porque eu tenho certeza que algumas pessoas não acompanharam a live e perdeu essa dica aí. Quem tava na live lá, mano, pegou essa dica e vai ser de sucesso, beleza? Ó, quando a gente entra aqui, ó... Olha, sucesso, mano! O cara tá com 500 de dano! Ele até buga ali, ó! Ele vai entrar lá pra curar a energia. Ele não cura a energia toda. Não precisa acionar ali, beleza? Ele vai se curar somente uma vez. Vamos lá, ó! Já vou fazer a eliminação dele aqui. Mano, tá muito fácil matar o cego, beleza, galera? Aproveita aí, mano! Se aparecer, eu vou colocar o print, tá? É, desse zumbi. Olha, ele foi se alimentar. Ativei aqui o protocolo. Quando aparecer essa missão de fazer a eliminação dos zumbis no bunker, você faz isso. E a missão pede pra você matar 75. Então você já aproveita e faz aí com o protocolo ativado, beleza? É, só se você fizer com o protocolo normal também dá. Você vai pegar bastante bilhetes vermelhos aí facilmente, tá? Só que se caso você quiser pegar mais itens assim pro disquete, você faz esse procedimento. Você ativa o protocolo, beleza? Ou você faz tipo normal, o bunker normal, né? É, e depois faz com o protocolo. Você escolhe aí como que vai ser a dificuldade, beleza? É sucesso, mano! Olha lá, já vamos fazer a eliminação aqui do cego. Eu vou mostrar pra vocês lá o tanto de item que a gente conseguiu aqui só fazendo a eliminação de alguns zumbis, beleza? Olha lá, o cego já caiu. Dropou aí os 10 bilhetes vermelhos. Olha o tanto de coisa, galera. Ficou muito mais fácil. Deixa eu voltar lá no especialista. Vamos colocar os itens agora aqui. E olha aí, ó. Um disquete vai vir com sucesso. Tá certo que eu tava com a barrinha mais cheia, mas os itens foram essenciais aí pra tá conseguindo, beleza? Então, se gostou da dica, dá um like no joinha, beleza, galera? Um grande abraço, bom domingão e fui!